Música Peguei uma cromadona aqui tio, uma pesada Vou apostar aqui no Rafa, você é que te conta no Rafa Música 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 Puta viciado velho Música Isolados 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 Vou me lascar mano Minha moto era a celeira Que que eu tenho que fazer? Tem que subir no Rafa Que que eu tenho que fazer? Ah peguei uma moto maior fraca velho Que moto pegou? Ah, sei lá o nome do trem, eu tava escolhendo o tempo a cada um Xuxinha, tem um cara dando mó tira aí, tio Eu... Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 A polícia abala um... Isolados, isolados Chega! Não 60 graus, nossa Nossa, eu bati a cabeça do bagulho A égua, eu não paguei isso, no sério Vem moto do fulano, vai, tio Fala pra pegar a moto, não, filho, de uma égua Vai, tiozão Aqui, ó Aqui vai, moleque I believe I can fly E daqui é a chave, gente Cê bate bem, vai Ah, cê tá se dando bem, né Já mete logo Tudo bem aqui, ó Tô me quebrando todo aqui, tio, ó Bati no bagulho aqui agora, que eu quebrei o pescoço Aqui vai, não tô se dando bem não, só gostei, mano Ai Caramba, velho Nossa, mano, os caras... Tô subindo as motos voando Ai, ai, ai Toda hora eu caio pro chão, mano Ah, ah Bati no... 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 no negócio solar aqui, velho Pra cacete É, mano, eu também caí ali Bati a costela aí, mano Oh, o César me jogou lá fora, velho Foi você, César? Foi, foi Mas, tipo, eu buguei, tá ligado? Mentira! Trollei! Nossa, mano, tô em terceiro Eu quero... eu quero passar o segundo lugar aqui, tio Surpresa, m**** Não, teve um cara que me jogou lá na caixa prego, velho Tu que me jogou, velho Tu que me jogou, velho Não, eu tava na frente Não, eu tava na frente É, Duque, moleque, só perdeu aqui Errou! Caí, velho, caí Aqui, ó Cheio da mãe, olha o monstro Caramba, isso aqui, mano Caramba, isso aqui, mano Valeu lá Que tá em segundo, mano? Não sei, acho que é o Guto, ou sei lá Não, o Guto já ganhou, já, mano Já terminou a coisa, depois década, já Cheguei em demonstração Nossa, mano, o cara é viciado mesmo, mano O cara fica 24 horas jogando isso aqui, será? Ele joga, velho Corrida quase o dia inteiro Mentira, o cara nem joga de cara nem Ah, não Ah, não Ele joga Quero ver, não E o céu Opa, tô vendo um carinha aqui, ó Aqui não é bem que eu achei que foi até a pé, mano Peguei em último, peguei em último, velho Olá, esse gordo filho de uma prostituta na junta Filho da puta Cabalo imundo do caralho Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Otário lixo, filho da puta Isolados 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 Pelo amor de Deus O vídeo tá pronto já faz um tempo já Desde quando eu gravei com o DG Cara, eu tô gravando direto com a molecadinha Cara, você tá assistindo de vídeo aqui no meu canal? Eu tô saindo direto no canal dos caras aí do Monster Pode ir lá no canal do Monster Eu tô direto falando com ele no Skype O Rafael, não tô falando mais muito Mas ele foi banido do GTA Online Mas não quero entrar em detalhe Porque isso é coisa dele Então se ele quiser explicar pra vocês o porquê Ele explica lá E com o DG A gente só grava quando ele Tipo, chega no Whats e fala Hoje a gente vai gravar e deu Então a gente vai gravar Só que então assim como a gente não tá No DG é difícil entrar Então a gente tá gravando mais Eu e o Monster mesmo O Rafael, ele tá na dele lá, né Seguindo a carreira sola Porque tipo, toda vida ele tá com Ou ele tá postando vídeo Ou ele tá renderizando Então a internet dele Fica meio ruim Quando ele tá postando vídeo no YouTube Hoje é... Não sei que dia que é hoje Dia 23 eu acho Se eu não me engano Eu não lembro É dia 23 eu acho É hoje é dia 23 Tá tendo promoção na Steam Se você não sabe É, o cara tá postando esse vídeo hoje Dia 23 mesmo Tá tendo promoção na Steam aí Você pode ir lá tá conferindo Eu não sei qual os jogos ainda Porque ainda não saiu a promoção Mas vai ser hoje a promoção Que tá pra sair hoje Você pode estar lá na Steam Comprando os jogos mais baratos Por exemplo Eu tava lendo Algumas coisas Que os jogos Mais caros Vão ficar mais baratos Eu quero muito Comprar Rocket League Porque eu vou Gravar Rocket League Aqui no canal Junto com o Monster Que ele também comprou Entendeu? Mas aí se ficar em promoção Eu vou comprar ainda Ainda hoje ainda Se ele entrar em promoção Porque eu tô com 25 reais na Steam aqui De sobra E... Se der Se entrar em promoção E ficar por 20 pila Fih, eu compro, tá ligado? Porque ele tá agora Num preço de 36 e... 36,99 Aí tu fala Porra, ele nem tá tão caro Mas aí tu vai ver Mano, tá caro sim, nego Tá caro sim, véi Tu vai ver... 36 pila, mano Não é mais Que nem antigamente Que era pouca coisa 36 pila hoje é muita coisa, mano Que é essa crise que tá tendo aqui No... Nosso país aí Que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas... Infelizmente é o que tá acontecendo, né cara? Bom, esse vlog já tá ficando grande demais Então... Cara, por favor, deixa o seu like aí no vídeo aí Pra... Cara, me apoiar, tá ligado? Vou tentar trazer o unboxing daqui a um dia Eu não vou postar vídeo amanhã na... Amanhã... Hoje é quinta? Hoje é quinta, eu acho É, hoje é quinta Eu não vou postar vídeo na sexta Eu vou também, não sei É, você pode tá conferindo aqui no meu canal Ou até mesmo no... Você não... Não curte a página do Facebook Lá você pode tá lá, é... Curtindo a página do meu Facebook Lá eu posto todos os meus vídeos Eu postei, eu posto lá Então você pode tá conferindo, beleza? A página tá aqui na descrição Você pode tá lá numa... Uma conferidinha Belezinha? É isso mesmo, galera Não esqueça do seu like, hein? Fui!